Leãozinho Para desentristecer Leãozinho O meu coração tançou Basta encontrar você no caminho Filho tênis Leão, raio da manhã A razão do meu olhar como um imã O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele adora pele ao leão Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua chuva Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De morar minha chuva De estar perto de você De entrar no mar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau